Aí irmão, ó, tava aqui terminando de dar uma lubrificada na corrente aqui, ó Parei aqui e dava uma lubrificada na corrente Amigo passando aqui, ó, caixinha de banana ali Na correria, mano, cabia serguido só usando, mas o amigo tá aí na correria, ó Foi ali, cortou uns cachos de banana e tá vindo com uns cachos de banana aí no ombro Oferecendo aqui nas casas aqui, ó, bananinha aí Amigo aqui que sempre compra com ele, acabou comprando na feira, não tava sabendo, né, que ele ia trazer aí Comprou na feira, pô, ele acabou perdendo a viagem aqui, perdeu não, mano Papai do céu vai dizer que ele sempre envia alguém pra abençoar os seus É só você acreditar, mano, confiar Outro dia eu vi uma frase do Rick Scherz Tava falando com o Primo Rico, né, em uma live Com o vídeo que tá no canal do Primo Rico, tá E ele dizia assim que se você quer encontrar alguém que está em movimento Você precisa estar em movimento Entendeu? Então, mano, o amigo não tava parado O amigo tava em movimento e me encontrou eu em movimento E abençoar aqui o amigo aqui Como eu tô trampando, baúzinho Aí eu pedi só pra ele dar essa desmanchada aqui pra eu colocar aqui no baúzinho E é isso aí, irmãozão Se você tiver fazendo o que é certo, mano Você nunca vai perder, irmão Você sempre vai ganhar Porque o Papai do céu ele te garante isso Que Deus abençoe aí, tamo junto Dá um salve aí, abençoadão É isso aí, correria, correria, correria Eu me engano Eu me engano Eu vou te dar Eu vou te dar